Vamos dar uma bizuada nele aqui por cima A parada é que a gente não vai ter que se mostrar pra ele A gente não vai dar dano nele, nem nada A gente só quer irritar ele com os sons do Minecraft mesmo E vamos começar a perturbação Tá, 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 calma Dá pra adicionar mais um buchinho pra perturbar ele, mano Calma, a gente nunca vai ser Ah não, eu tô sem flecha, velho Eu tô sem flecha Tá aqui Entendeu? Como é que você sabe que sou eu, velho? Qual é, mano? Dá a tab, Fiorip, aperta a tab Ah, tá bom Só tem eu e você online aqui no server, ok